E aí E aí E aí Isso é tão ruim! E aí 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 We still need to take the video of the other painting. Why don't you just walk over there and steal it now. Oh, how long do you think it will take how many more days before you finish that? It's due on Friday So? You only get how many days, Tuesday, Wednesday, Thursday, two days And I have class time Você vai fazer isso em casa? Sim. É muito bom. Você vai fazer isso em casa? Sim, e eu falo que é em casa. Muito bom, né? O problema é que isso vai causar muito dinheiro para ter a frame. Como eles vão display isso em escola? Ela só vai pegar fotocopias de ela e colocar isso em casa em casa. Vamos pegar a foto. Como você pode fazer a foto que é muito grande? Digitado. Ela vai pegar a foto digital. Vou pegar a foto.